É um incentivo à produção em vídeo. A Mostra Sesc de Cinema Potiguar fomenta o audiovisual no Estado. Com o avanço das mídias digitais, qualquer pessoa pode gravar um vídeo e postar na internet. As produções independentes aumentaram e possibilitaram que muita gente mostre o seu talento e a sua criatividade. Pequenas ideias e poucos recursos se tornam grandes trabalhos. Fomos o primeiro coletivo a chegar, a começar a fazer filmes realmente de ficção. A galera faz muito documentário e tal, mas nosso viés é ainda mais complicado para se conseguir verba hoje em dia. Mas para mim essa é a principal dificuldade. O poder público não enxergou que isso existe e que merece uma atenção especial. Para quem participa de uma dessas produções, ver seu rosto na telinha gera uma grande emoção. Foi a primeira vez, real, assim, nem tinha acabado de chegar na cidade, não estava morando mais aqui. Então foi uma oportunidade muito massa, que hoje, até tenho amigos que participam de outros projetos com o Vigna também, e acho muito massa que a cultura do Mostra está crescendo dessa forma. Uma nova oportunidade para quem trabalha com essas produções visuais é a Mostra Sesc de Cinema Potiguar, que há três anos vem contribuindo para a exibição das produções locais. A Mostra de Cinema passa por Mossoró, Natal, Caicó, Potilânia, São Paulo do Potengi, onde tem a unidade Sesc e estrutura de cine Sesc no Rio Grande do Norte. A Mostra vai rodar. Um festival como esse, ele não só dá visibilidade, como ele promove o intercâmbio, porque o Sesc, além de atuar na capital, atua em outras cidades, como Mossoró, e isso faz com que a gente possa trocar figurinhas com outros realizadores, que o nosso produto possa ser visto por um público mais amplo, e isso, com certeza, contribui muito para o crescimento do setor audiovisual no Estado. Casa cheia, plateia lotada, o público se encanta com as produções locais. Chegar no cinema, sentar na plateia e apreciar a obra pronta é fácil, mas quem está aqui nem imagina o trabalho que dá para produzir audiovisual. E longe de todo o glamour hollywoodiano, os produtores da província, mesmo com todas as dificuldades, não deixam de produzir. Eu acho que a Mostra tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas venham assistir aos filmes. Esses filmes são feitos a partir de um processo de resistência. O cinema potiguar existe, mas antes de tudo ele resiste. Os financiamentos são escassos, nós temos problemas de articulação, de investimento, de possibilidade de mostrar os filmes. Então, assim, estar aqui é ter essa possibilidade de ter o produto reconhecido, ter a arte final reconhecida, mostrada para as pessoas. Então, acho que é mais nessa linha. As produções são muitas, mas as dificuldades também. O incentivo para quem trabalha com audiovisual é indispensável. A gente ainda continua com uma dificuldade muito grande para a distribuição. Então, a gente realiza, mas muitas vezes tropeça nessa questão da distribuição, da visibilidade da sua obra. Claro, existe a internet e isso pode, e facilita bastante a comunicação. A principal dificuldade é justamente a falta de incentivo, falta de prêmios, e não só prêmios, também leis, que as leis, elas asseguram que os prêmios vão ter uma continuidade. Em Mossoró, a gente ainda não tem esse incentivo voltado para o audiovisual. Nós temos a Lei Maurício de Oliveira, que ela contempla teatro, poesia e música, mas ela não chegou ainda para esse setor que é tão novo aqui ainda. Com todas as dificuldades enfrentadas, os produtores locais acabam dando suporte uns aos outros para que os projetos saiam do papel. Como estava crescendo muito essa produção audiovisual, então, o Sesc RN teve a ideia de fazer essa mostra de cinema potiguar. Todo ano sai edital, todo ano só olhar o site do Sesc, www.sesc.rn, ou a página do Facebook, que vai abrir um edital. Inclusive, o próximo edital está para o próximo ano, 2019. Então, a galera de audiovisual já pode estar se ligando. Quem está produzindo seus filmes, já buscar terminar. Quem ainda não começou a produzir, começar a produzir. E se submeter à mostra de cinema, tanto no Rio Grande do Norte, e quem sabe passar para a mostra de cinema nacional e ter seu filme girando por todo o país.